Fala galerinha, aqui estou é o Felipe Brasil Game e bom, hoje vamos falar novamente sobre Black Ops 6 Como eu já estava dizendo para vocês, rolou no domingo o evento de Black Ops 6 lá na Xbox Game Showcase E ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal onde não apenas eu trazia uma análise do primeiro trailer Como também eu já trazia tudo o que eles disseram sobre a campanha Essa primeira apresentação do BO6 foi só falando basicamente sobre campanha Eles deram uma breve palinha sobre multiplayer e zombies, mas não muita coisa Eles estão guardando isso para um evento futuro, como eu vou comentar com vocês nesse vídeo Então eu vou deixar aí no izinho agora o vídeo anterior Se você quiser ver a nossa primeira parte dessa cobertura basicamente Onde eu trouxe tudo o que eles falaram sobre a campanha Tudo o que podemos deduzir e esperar da história, a análise do trailer É um vídeo de 30 e poucos minutos, mas é um vídeo muito completo, muito legal para você E agora, nesse outro vídeo, a gente vai fazer algo focado 100% no multiplayer e no zombies Além de também comentar um pouco sobre o esqueleto do jogo, ok? Já que essas são outras coisas que foram ditas durante o evento também Foi um evento grande mesmo Vamos começar então falando sobre o esqueleto do jogo Que são aquelas mudanças que vão estar em tudo Vão estar quando você estiver jogando a campanha, quando você estiver jogando o multiplayer E quando você estiver jogando os zombies Consequentemente, é de se imaginar que também vão estar ali implementadas Quando você estiver jogando o Warzone 2.0 na hora que lançar o Black Ops 6 Essas mudanças do esqueleto do jogo são muitas que dizem a respeito da movimentação dos jogadores E também de alguns atalhos de comando e alguns recursos novos Então, vamos lá Primeiramente, quem joga COD aí há mais tempo deve muito bem lembrar do Dolphin Dive Que é aquele movimento em que você mergulha pra frente com o seu personagem Você meio que se joga no chão A primeira vez que esse movimento apareceu foi no primeiro Black Ops E depois ele apareceu em mais alguns CODs posteriores Acontece que agora esse movimento também vai estar nesse COD Só que agora vai dar pra você se jogar pra todas as direções Então você não só vai poder se arremessar pra frente Como também você vai poder se arremessar pra direita, pra esquerda ou pra trás E isso acaba sendo algo que pode ser útil se combinado a uma outra mudança Que é o seguinte Antigamente, quando você jogava qualquer COD Quando você deita, o seu personagem tá ali, né? Deitado de bruxo no chão E quando você vira pros lados, o seu boneco gira, né? A perna dele vai girando de acordo com a cabeça, aquela coisa toda Agora não Quando você deita, se você girar pro outro lado A sua perna vai se manter no lugar Ou seja, o seu personagem vai ficar de peito pra cima Ou vai ficar de ombros Ele não vai ficar de bruxo pra sempre Girando em um eixo só Ele vai meio que girar como se a coluna dele fosse o eixo, entendeu? E justamente isso pode ser combinado Por exemplo, tem um trecho aí Onde o cara, ele dá um Dolphin Dive pra frente Porém, durante o Dolphin Dive pra frente Ele vira pra trás pra poder atirar em quem tava acertando ele E além disso, tem a terceira mudança Que é quanto ao slide, né? A gente já tá acostumado com o slide nos últimos codes E basicamente o slide vai ser a mesma coisa Além de você poder dar o slide pra frente Você também vai poder dar o slide pra direita e pra esquerda Eu acho que só não vai poder fazer slide pra trás, né? Porque em nenhum momento apareceu isso na gameplay E também deve machucar o Jeremias, né? Acho que não é legal Tudo isso que eu falei pra vocês agora São as maiores mudanças de movimentação quanto a este game E a Treyarch, que foi responsável por essa ideia Chamou esse sistema de movimentação omnidirecional Ah, e quase que eu esqueço Tem uma outra coisa também Como eu disse, antes você dava Dolphin Dive só pra frente Agora pode ir pros lados e pra trás O slide era só pra frente Agora pode ir pros lados também Então, lembra do correr? Que é só pra frente? Agora você também pode correr pros lados e pra trás Uma coisa que eu me pergunto É que tem diversos trechos onde eles estão usando a corrida tática, né? Que você bota a arma pra cima E aí você fica mais vulnerável Porém, você corre mais rápido Só que em nenhum momento que eu lembre Eu vi a corrida tática sendo usada pros lados ou pra trás, por exemplo Então eu acho que pra você correr pro lado É só a corrida comum Pra trás é só a corrida comum Enquanto a corrida tática só dá pra ser usada Se você correr pra frente O que pra mim faz mais sentido Mas Felipe, e aí? Essa movimentação aí vai prestar? Tal? Não sei o que? Cara, cada um com sua opinião Mas o canal é meu e eu tenho que dar minha, né? Eu vou esperar lançar Mas de primeira, eu não gosto muito dessa ideia, não A gente tá numa época onde o jogador médio de COD Se preocupa mais em quicar a bunda no chão Do que mirar direito, tá ligado? E eu acho que eles fazerem isso vai banalizar esse estigma ainda mais A velocidade deve aumentar num nível colossal O que talvez pode gerar um exagero Imagina, por exemplo, se uma 12 quebrada lança em alguma temporada E a gente sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer Porque é COD É algo médio, sempre acontece E aí um maluco com uma 12 one hit kill Passa dando um slide de lado num corredor Ou numa janela Ele vai ser literalmente um vulto passando na tua frente E você não vai ter tempo de reação nenhum Então isso é um perigo Mas quando lançar Quem sabe não seja exatamente isso Quem sabe quando lançar não seja tão fácil fazer esse tipo de coisa Ou mesmo que sabe quando lançar o próprio jogo Estipule alguns limites Pra que o jogador não pareça o mercúrio dos X-Men correndo Entretanto, vale citar que talvez isso não aconteça Já que nas palavras da própria Treyarch durante o evento Eles disseram que a ideia Era que eles queriam fazer Não só trazer uma mobilidade ainda maior e tudo Mas principalmente que Eles gostaram da ideia de tentar fazer o jogador Se tornar meio que um herói de ação Igual quando a gente tá vendo um filme Um Matrix da vida ou alguma coisa assim Que o herói dá umas piruetas muito doidas Aquelas coisas Então justamente isso pode significar que Não haverá tantas limitações Honestamente, vamos ter que esperar pra ver Então, quando eu ver Eu posso mudar sim a minha opinião Mas de momento eu acho uma ideia merda Eu acho que não precisava Comentem aí o que vocês acham, inclusive Quero saber a opinião de vocês Outra coisa que eles disseram foi Os comandos automáticos com o IA Que basicamente serão atalhos Que você pode habilitar nas configurações do seu game Se você quiser Eles até deram um exemplo de como isso funcionaria Onde tem um trecho onde um jogador tá correndo Aí ele pula num muro, né Ele passa por cima de um muro E depois ele corre mais um pouco E ele se arrasta por um buraco que tem na parede E aí eles mostram que, por exemplo Todos esses botões poderiam ser automatizados E aí o jogador basicamente sem apertar nada Consegue fazer essa mesma movimentação Onde quando ele aperta pra ir pra frente O personagem corre automático Quando ele pula perto de uma parede O personagem já monta e passa por ela automático E quando ele chega perto de um buraco na parede O personagem já dá o slide automático Obviamente tudo isso é opcional Eu acredito que eu, por exemplo, não usaria isso Eu prefiro ter 100% do controle do meu jogo Do que automatizar algumas coisas Mas pra algumas pessoas pode ser interessante Alguns desses comandos já existiam antes em COD Mas dessa vez eles vão utilizar uma inteligência artificial Pra poder reconhecer quais partes do cenário tem uma janela Tem alguma coisa pra você subir e tudo Então eu acho que pra algumas pessoas pode ser legal É uma forma de simplificar o jogo Principalmente pra, às vezes, aquela pessoa que tá começando Que ainda tá um pouco ali perdida Automatizar a parada pra deixar o jogo menos difícil Eu acho isso interessante Outra coisa que é o seguinte Aparentemente, isso não dá pra confirmar 100% Mas pelo que a gente vê Parece que não vai ter mais a montagem Quando eu digo montagem eu quero dizer o apoio Você apoia a arma numa superfície horizontal ou vertical Talvez tenha no Warzone Entretanto, todavia, eles criaram um novo movimento Que, na minha opinião, é muito melhor do que a montagem padrão E isso pra mim é digno de elogio Onde, ao invés de você, por exemplo, chegar numa parede E fixar a sua arma lá Quando você estiver mirando Você vai automaticamente, a sua arma vai inclinar Ou seja, o boneco vai acompanhar aquela superfície do cenário E você vai poder se mexer enquanto isso Só que, em compensação, o seu recoil não vai ficar Aquele recoil zero Porque sua arma tá apoiada Porque ela não está apoiada Você tá em pé Como se estivesse jogando normal Em pé, cru Só que você tá um pouquinho inclinado pra cover Apenas Pra mim, tem que esperar o jogo lançar, é claro Mas me parece uma solução muito melhor e muito mais criativa Do que você, literalmente, fixar a arma numa superfície Porque é mais simples, não te mobiliza E ainda não deixa o camper ter muito menos recoil do que uma pessoa que tá andando O que, pra mim, torna o jogo mais balanceado Até porque, quando você tá inclinado assim Você já tem mais cover do que a pessoa que tá em movimento A pessoa na qual você está mirando Ainda por cima, além de você ter mais cover que ela Você ainda vai querer ter um recoil zero Pô, eu acho que é demais, né Então acho maneiro esse balanceamento que eles estão pensando Vamos ver se vai funcionar na prática E por último, mais ou menos importante Nessa parte do esqueleto do jogo A animação das mortes também mudou Onde agora, quando o personagem morre Ele reage de mais formas diferentes Eles até dão um exemplo de que antes No último COD que eles haviam feito Quando o personagem levava um tiro Ou sofria de uma explosão, alguma coisa assim Ele tinha algumas áreas do corpo E cada área afetada fazia o cadáver do cara reagir de um jeito diferente Agora, o número de áreas aumentou O que acaba fazendo ele reagir de mais formas ainda Isso é algo que, no modo multiplayer Provavelmente, você nem vai ligar tanto Mas, por exemplo, no modo campanha Isso aumenta muito a imersão E se no modo zombis os zumbis também reagirem dessa forma Pô, também aumenta bastante Então, enfim, todos esses movimentos Essa questão de IA, né De comandos, de animação de morte De você inclinar a mira perto de superfícies Isso vai estar disponível em todos os modos do jogo Como eu comentei anteriormente Na campanha, no multiplayer e nos zombis O que talvez faça alguns fãs de zombis não gostar, né Porque quando os zombis também deixam você fazer aqueles parkour Aqueles pulo doido, aqueles slides, etc O pessoal geralmente comenta que os zombis ele fica mais fácil, né Pelo menos pra gameplay de zombis Podia ser uma coisa um pouco mais contida Mas, ao mesmo tempo, eles podem tentar neutralizar isso de outras formas É só lembrar que, por exemplo, no próprio Black Ops Cold War Depois de um certo level, de um certo round O zumbi começa a ficar muito mais rápido que você correndo Ao nível de que, por exemplo, nos zombis do Reboot 3 Se você estiver na área vermelha do mapa Na área 3 do Urzikistão E você não ficar dando slide O zumbi vai te deitar na porrada Porque ele é muito mais rápido que você Você tem que usar esses movimentos pra não se lascar Então, talvez, eles podem fazer uma adaptação nesse sentido Eu admito que eu também prefiro os zombis com uma movimentação mais limitada Porque isso dá mais desafio pra um modo co-op como esse Mas, apesar de eu preferir Não significa que essas movimentações, estando lá, são algo totalmente ruim Eu consigo conviver numa boa Ok, terminamos de falar do esqueleto do jogo Agora vamos falar do multiplayer dele especificamente A primeira coisa que eles comentaram e que eu achei interessante É que agora o HUD do multiplayer vai ser customizável Eles não deixaram claro se o dos zombis também vai ser assim, ok? Não sabemos muito dos zombis quanto a isso Mas agora no multiplayer você vai poder mudar a posição dos itens na interface Na sua tela Por exemplo Ah, Felipe, eu nunca gostei do COD ter um minimapa no canto superior esquerdo Eu quero que ele fique no canto inferior direito Eu quero que ele fique no inferior esquerdo, igual BF Eu acho que BF é no inferior esquerdo, né? Eu quero que o minimapa fique no meio Eu quero que a munição fique lá em cima Eu quero que... tá ligado? Você vai poder mexer na posição de todos os itens na sua tela Definir eles como você quiser Isso era algo que tinha, que eu vi o pessoal comentando, lá no Call of Duty Mobile Mas no Call of Duty Mobile era meio que obrigação ter, né? Porque é um jogo de celular Você literalmente joga teclando na tela Então você... você mudar, você mexer naquilo Era basicamente você mexer nos controles, digamos assim, entre aspas Já nos consoles e no PC Isso não era essencial Mas eles colocaram isso por uma questão visual mesmo O que eu acho muito interessante Eu não imaginava isso É uma ideia super criativa E eu acho que o pessoal pode usar muito bem disso tudo Tem até trecho de gameplay do evento Em que os itens estão no meio da tela Só que um pouco apagados Tipo a munição do cara Um pouquinho apagada Pra não atrapalhar a visão dele Do lado da cruz de Reapfire Então, caramba Bastante opção Além disso, outra coisa Essa pra mim, ó Isso aqui pra mim É a melhor notícia do multiplayer desse jogo Ok? E quando eles falaram isso no evento Eu cheguei a comentar O evento tá gravado aqui no canal Quem quiser assistir Eu cheguei a comentar que aquele foi o momento em que eu mais fiquei feliz durante toda a transmissão Senhores, pode comemorar O sistema de prestígio clássico está de volta Depois de uma fome incessante Porque ele parou de existir em 2019 Ele existia até 2018 E o primeiro Modern Warfare reboot Removeu ele E desde então ele nunca mais deu as caras Eles até depois falaram Ah não, vai ter um sistema de prestígio agora no Black Ops Cold War Que acompanha a Seasals e não sei o que Mas aquilo ali é prestígio nem aqui nem na lua O bagulho é basicamente level comum A diferença é que depois de você chegar em tal level O seu número ali fica dourado E eles falam Olha, prestígio Não tem nada de prestígio nisso Então agora o sistema de prestígio Eu não digo nem prestígio clássico Eu digo prestígio Ponto O de verdade O verdadeiro O único Ele está de volta E eles já nos disseram que vai ser exatamente como a gente estava acostumado Serão 55 níveis E após você chegar no nível 55 Você pode parar ali pra sempre Se você preferir E só ficar jogando ali tranquilão Ou você pode fazer o seu prestígio Fazendo prestígio O seu nível será resetado Você perderá alguns itens Eles disseram que não vai ser tanto item perdido como antigamente Vamos ver como que isso vai funcionar Isso ainda não está muito bem explicado, ok? Que antigamente quando você fazia prestígio Você perdia tudo Só que você tinha a Prestige Shop Porque quando você perdia tudo Você ganhava um token Uma moeda Pra você escolher algum item Que você desbloqueasse permanentemente Pra que mesmo que você faça um zilhão de prestígios Nunca mais você perca aquele item Então talvez eles vão utilizar isso Mas talvez você não perca tanta coisa assim Vamos entender melhor isso aí Quando, né? Quando sair mais novidades E eles já disseram também Que sim, serão 10 prestígios E após o 10 vai ser o Prestige Master Que vai do 1 até o 1000 No mesmo jeito que o Black Ops 3 criou E que foi assim também no Infinite Warfare No World War 2 E no Black Ops 4 E pra mim isso é incrível A progressão de level Que a gente teve No primeiro MW Reboot No Cold War No Vengard No Reboot 2 E no Reboot 3 Eu acho horrorosa Aquela progressão que você Trava num level E não pode upar mais Enquanto não sair uma season nova Eu acho horrível Se você gosta, beleza Eu sempre achei Meu pai Eu até poderia achar legal Mas como eu conheci O Prestige Clássico antes Eu sei que o clássico Era muito, muito, muito melhor E eles já disseram, tá? Que esse sistema de Prestige Clássico Que eu falei agora Que do 10 Prestige E ainda de Prestige Master até 1000 Vai estar disponível No dia 1, ok? Igual nos Codes antigos Lançou No primeiro dia Você já pode fazer um Prestige Se você jogar 24 horas Igual um doido Eu imagino que isso signifique Então que a partir de agora As temporadas do jogo Não vão mais adicionar níveis extras Você vai ficar com o mesmo nível Elas só vão adicionando conteúdo O que pra mim Eu prefiro assim, cara Eu nunca entendi a necessidade De você vincular O level dos jogadores Ao conteúdo De uma temporada nova Temporada, temporada Progressão é progressão, cara Particularmente Eu nunca vi essa necessidade Então pra mim Uma ótima notícia Eles também nos confirmaram Que o jogo No lançamento Terá 16 mapas E todos Os 16 mapas São mapas Inéditos Nenhuma Remasterização Além disso Eles disseram Que esses 16 mapas Todos São São 6v6 Entretanto 4 deles Podem ser jogados 2v2 Quando eu olhei Essa notícia de primeiro Eu até fiquei com medo Eu falei Ixi, então na verdade É 12 mapas 6v6 E 4 2v2 Aí eu entraria Naquela discussão De que Pô, vale a pena Sacrificar 4 mapas 6v6 Pra ser 4 2v2 Mas não São 16 mapas 6v6 Todos A diferença é que 4 deles Podem ser Jogados No modo 2v2 Então Eu acho que é o melhor Dos dois mundos Não é verdade? Inclusive eles disseram Que não vai ter muito Mapa grande Eles estão focando Mais em mapas Pequenos Ou de tamanho Médio Mas eu imagino Que deve ter Algum grande Ali sim Porque até aí É mapa de tamanho Médio Mas o que é Tamanho médio Pra você? Aí é só na prática Que a gente vê Mas geralmente Essa é a receita Que dá mais certo Em COD Geralmente os mapas Muito grandes Não são os mais Bem aceitos Ainda mais em 6v6 Felipe e aqueles mapas De 32v32 Etc Será que vai ter Esses modos Joground War E tal? Cara não sabemos Eles não falaram Nada sobre Talvez tenha E deva ser em pedaço Do mapa novo De Warzone Que eles devem adicionar Alguma coisa assim Sei lá Mas não sabemos ainda Inclusive falando ainda Sobre os mapas Eles disseram que Os mapas Voltarão a ter Uma maior Participação Na história A gente sabe Que desde Do primeiro Modern Warfare Reboot Os mapas Têm Sua própria história Os mapas Multiplayer As partidas Multiplayer Realmente acontecem De certa forma No cânone Na cronologia De tudo aquilo Mas isso foi se perdendo Com o tempo O COD venga De nenhum mapa É canônico O Modern Warfare Reboot 3 Alguns mapas são E outros não Então tudo isso Meio que começou A se perder E eles disseram Que agora Eles vão voltar Um pouco mais A dar importância Nisso Eles até mostram Um exemplo De um mapa Que na campanha Ele tá ali Inteirão Mas no multiplayer Ele tá todo Detonado Provavelmente Porque na campanha Essa área Vai ser destruída Então cada mapa Vai ter um contexto Que é interessante Eu acho legal Falando ainda Sobre mapas Isso eles não Confirmaram Digamos assim Mas eles mostraram Então fica aqui o frame Porque aqui o olho É além do alcance A Nuketown A Nuketown Vai voltar E provavelmente Ela não vai estar Incluída Nesses 16 mapas Porque eles disseram Que são 16 inéditos Então o 17º Vai ser a Nuketown Não é surpresa Pra ninguém A Nuketown Sempre tá em todo Black Ops É tradição Mas se alguém Ainda tinha alguma dúvida Tá aí Falando ainda Sobre mapas Também Agora vem um ponto Que isso me preocupa Muito Porque eu não gosto Disso Vocês sabem disso Portas estarão De volta Ok Eu consigo conviver Com portas Eu consigo conviver Eu consigo aturar Mas gostar Eu não consigo não Eu acho muito Aquelas abrição E fechação de porta Em multiplayer de COD Ainda mais que a maioria Dos mapas são Médios ou pequenos Sabe Pra mim Esse negócio de porta Funcionaria muito mais Em mapas de grande escala Honestamente Me admira a Treyarch Depois de todo o histórico dela Do nada Bota a porta Em mapa de multiplayer Nem parece que é ela Apesar que a gente sabe Que muitos funcionários Da Treyarch Saíram da empresa Durante esses últimos anos Muitos que eram responsáveis Pelos sucessos De alguns Multiplayers anteriores Cara A porta você pode usar Pra esconder Claymore Atrás Esconder Balsy Bat Atrás Limitar a visibilidade Se uma pessoa Abre a porta devagarzinho Vai fazer barulho E aí um camper Que pode estar do outro lado Vai ouvir E vai destruir o cara Que tá chegando indefeso Tudo bem Como agora A movimentação Vai mudar toda Talvez a movimentação Fique tão maluca Que as portas Estejam sendo usadas Pra balancear o negócio Pode ser Mas se for assim Eu preferia que não tivesse Nem porta Nem essas novidades De movimentação doida Mas aí vai de gosto Só que apesar disso Tem um trecho Que desmente Essa ideia Que eu acabei de soltar Porque tem um trecho Em que um cara Ele tá correndo Pra uma porta Ele não tá abrindo devagar Ele tá batendo Com o ombro nela E agora parece que tem Uma nova animação Pelo menos Não sei vocês Eu tenho a impressão De que quando ele bate Com o ombro nessa porta Ele fica meio que Cambaleando por alguns Poucos segundos Do outro lado da porta Tipo assim Bateu com tudo E agora ele tá Estabilizando o corpo Pra continuar correndo Sabe Igual na vida real Por exemplo Você vai Você detona uma porta Você cambaleia um pouco E depois começa a correr Só que essa cambaleada Irmão Se isso realmente Estiver no jogo Isso vai fazer com que O cara que abriu a porta Esteja tão Mas tão vulnerável A pessoa que estiver Do outro lado Que eu nem sei Se vai ter Rastakuk Salve Pro cara poder Sair daquilo ali Ele provavelmente Vai morrer Então Pontos de atenção Por último Mas o mesmo importante Ainda falando de multiplayer Os scorestreaks Estarão de volta E será o sistema Clássico De scorestreak Ok? Não vai ser aquele Do Cold War Que nunca reseta E que tem boost De pontos Não Vai ser o scorestreak Padrãozão mesmo Que a gente já via lá No BO2 AW BO3 IW World War 2 E etc Essa parte do scorestreak Eles nem falaram no evento Isso foi confirmado um pouco depois Por enquanto Conto de multiplayer É isso Mas fica o aviso Pra vocês Que teremos mais notícias Em agosto Isso porque eles nos confirmaram Que a Call of Duty Next A COD Next Vai acontecer Eu imaginava Que não ia por ter Esse evento aí Mas vai Vai ser dois eventos De COD do ano Então E ela vai rolar No dia 28 de agosto Ok? E lá eles disseram Que vão nos mostrar Mais do multiplayer E os zombies Não falaram nada Deve ter também Mas não falaram nada E também vai ter Open beta De multiplayer Ok? Mas eles não deram data Nem nada ainda Agora E dos zombies? Vamos lá Primeiramente eles disseram pra gente Que os zombies clássico Os zombies survival Padrãozão Vai retornar Então Sem mais firula De coisas parecidas Com os zombies do Reboot 3 Ou Outbreak Ou qualquer coisa assim Os zombies do Vanguard também Que era um outro negócio doido Vamos voltar pro velho Zombies arroz e feijão Que todo mundo Tanto pede Tanto gosta E tanto tá com fome Há bastante tempo E eles já nos confirmaram Que teremos dois mapas No lançamento O que pra mim É ótimo Cara Só de lembrar Que vários dos últimos Codes Nós só tivemos um mapa Zombies no lançamento E depois a gente ficava Numa fome Por três Quatro meses Sem um mapa novo Nossa senhora A questão é tomar cuidado É por exemplo Lançou dois mapas No lançamento Pô maneiro Muito da hora Mas não demora muito Pra lançar o terceiro Se não não adianta Se não é melhor você Lançar um mapa No lançamento E aí na season 1 Você põe o segundo Então eu imagino Que eles não estejam Queimando a largada Se vai ter dois mapas No lançamento Não demora muito Pra pôr o terceiro Porque a galera Tem fome desse tipo De conteúdo E esperar três Quatro meses Por um mapa novo Ninguém merece E já saiu Que o nome Desses dois mapas O primeiro se chama Liberty Falls Que se passaria Em West Virginia Ou seja Nos Estados Unidos Enquanto o segundo Se chama Terminus E ele vai se passar Numa área misteriosa Que deve ser Esse mapa Que nós vemos Nesse trailer Aí de fundo Nesse pequeno teaser Dos zombies Que vocês já estão vendo Aí há um tempo Esse deve ser O mapa Terminus Já que ele não parece Ser um lugar comum Dos Estados Unidos Ele é mais uma ilha No meio de uma tempestade Uma coisa toda doida Ali E nós devemos lembrar Que lá no último mapa De Black Ops Cold War O mapa Forsaken Quando a gente faz O easter egg E tem a cutscene De encerramento ali A gente vê que O mapa Forsaken Ele se passa Em 85 E temos uma cena De 5 anos depois Ou seja Em 1990 Onde o Dr. Peck Está no Japão Chegando numa espécie De pesqueiro Alguma coisa assim E pedindo Pra um cara ali Um pescador talvez Um cara ali da região Levar ele de barco Até o meio Do oceano pacífico Que provavelmente Pode ser onde se passa Essa ilha Desse mapa Significando que Esse mapa Terminus Se passaria já Em 1990 O que é perto Da época em que Se passa o jogo A campanha do jogo Ao que sabemos Vai começar em 91 E sim Agora vem a melhor notícia Pra quem é fã de Zombies Até o momento O Zombies vai voltar A ter personagens De história Pode comemorar Pode soltar rojão Pode dar mortal na rua Só não se machuca Pelo amor de Deus Esses quatro personagens Que nós vemos Nessa cutscene Eles são Da direita pra esquerda Ali no fundo É o Carver Que já estava lá Em Black Ops Cold War Depois A Doutora Grey Que também estava Em Black Ops Cold War O do meio É o mais fácil de reconhecer É o Weaver Ou seja Esses três aí Já é Uma trindade Que estava dentro Do grupo Requiem No Black Ops Cold War E tem também Essa última personagem Da esquerda Que na época dos teasers A gente até Pela roupa vermelha dela Teorizava que poderia ser A Scarlet Rhodes Lá da história do caos Dos Zombies do Bio 4 Mas não Ela é uma nova personagem Chamada Maya Que vai entrar Pra essa história também E isso é muito curioso Rapaziada Porque Vamos lá Primeiramente Eles já disseram Que vai ter como Você utilizar Operadores Nos Zombies Então esses Zombies Ele vai funcionar Exatamente Como o modo Nas Zombies De World War 2 Onde você tem Os quatro personagens Que são os personagens Canônicos do mapa Entretanto Se você quiser Você pode Tirar o personagem E usar Uma skin Que você comprou De multiplayer E etc E aí obviamente Você perderia Alguns diálogos Da história Mas em compensação Você ia ter a sua skin ali Acho que eu não precisa Nem dizer Que eu jamais Vou usar skin E vou sempre usar Os personagens original Não tenha dúvida Quanto a isso Só que Uma outra parada Que é o seguinte Tem um trecho Da parte de multiplayer Ainda do evento Em que nós vemos A gente tá numa partida De multiplayer E nós vemos uma Maia Sendo morta ali Numa partida multiplayer Então na verdade Esses quatro personagens São operadores Só que eles são Operadores Canônicos Dos zombies Quando você for jogar No modo zombies Utilizando esses operadores Eles vão ter os diálogos Da história E se você quiser Você pode também Usar o Weaver Usar o Carver Usar a Grey E etc Pra jogar No modo multiplayer Ou no modo Warzone Por que não? Pra mim Isso é ótimo É a fusão Dos dois mundos ali Era algo que eu tanto Falava Que eu tanto pedi Eu falava Meu Se é pra ter Operador De qualquer forma Nos zombies Porque isso dá dinheiro As pessoas Se sentem motivadas A comprar skin Pra jogar zombies Sei lá Por que então Não fazer um operador Canônico Tá ligado? Você selecionar Pelo menos Quatro operadores Ali do jogo Que você pode jogar Em outros modos Mas que nos zombies Tem seus diálogos Entendeu? Se a gente pode jogar Com personagens De multiplayer Com personagens De campanha Como operadores Nos zombies Por que os personagens De zombies Não podem ser operadores Pra jogar no multiplayer No Warzone Etc Pô Então que bom Que bom É uma ótima decisão Ah eu esqueci de falar Eu peço perdão Os dois mapas Que vão estar no lançamento Se passam exatamente Ao mesmo tempo Na história Felipe o que será Que pode acontecer Na história zombies e tal A gente ainda não sabe Ok? Não tivemos realmente Muita coisa revelada Nos zombies não Entretanto a gente Tem um leve spoiler De como isso pode acabar Que é o início Dos zombies Do reboot 3 Vocês devem lembrar Que nos zombies Do reboot 3 A gente vê o cadáver De vários agentes Da Requiem Incluindo o próprio Weaver Em volta de uma mesa Com os frascos De Dark Aether A gente imagina Que eles devem tentar Salvar a Samanta Que ficou presa No Dark Aether No final de Forsaken Pra salvar o planeta Mas também Mais reviravoltas Podem acontecer E sim A gente pode imaginar Também Que o Edward Richthofen Que é o diretor Da Requiem Participe dessa história De alguma forma Pelo jeito Ele não vai estar No mapa términos Mas vai que Ele esteja Em outro mapa Lá no Leopard Falls Quem sabe Ou então Ele não vai ser Personagem jogável Pode ser um personagem Jogável de algum mapa De Season Mais tarde Ou pode ser um personagem Que não vai ser jogável Mas vai fazer muito parte Da história pra gente Mas podemos aguardar Que ele vai participar sim Mais cedo ou mais tarde Enfim Senhores É isso Um vídeo Com bastante conteúdo Mas é pra trazer Tudo mesmo pra vocês Na verdade Eu nem trouxe tudo Porque eu ainda Precisaria falar De mais alguns assuntos Quanto a como Que o jogo Vai se portar No Game Pass O tamanho do jogo Mas eu vou deixar isso Pra um próximo vídeo Ok? É que realmente foi Cara Saiu muita coisa Nesse evento Meu Deus do céu O que vocês acham Sobre tudo isso? Comentado hoje Tá empolgado Pro multiplayer Pro zombis Com medo de alguma coisa Comentem aí a respeito Quero muito saber A opinião de vocês Se inscreve aí Ativa o sino Pra não perder Outros vídeos E tamo junto Rapaziada Eu vou ficando por aqui E é isso aí pessoas Valeu E fui